O assunto que nós vamos estudar agora, que são métodos de contagem, além de ser interessante por si próprio, é a base para os tópicos seguintes, que são probabilidade e estatística. Uma característica interessante desse tema é que técnicas que têm uma base muito simples podem resolver problemas que, a princípio, parecem complicados. E esse princípio diz o seguinte, imaginem que nós temos x modos de tomar uma decisão. Digamos que essa decisão vamos chamar de D1. E, uma vez tomada essa decisão D1, nós temos y modos de tomar uma decisão D2. Então, o número de modos de tomar sucessivamente essas decisões D1 e D2 é simplesmente a multiplicação desses modos. Ou seja, é x vezes y. Vejamos o seguinte exemplo. Para fazer uma viagem de ida e volta entre duas cidades, podemos escolher trem, ônibus ou avião. A pergunta é, de quantos modos podemos fazer a viagem se não queremos usar o mesmo tipo de transporte na volta? Nós temos, então, a decisão D1 é sobre a ida. E aqui nós temos três opções. Trem, ônibus ou avião. Depois, para a volta, nós tomamos a decisão 2. Como nós não queremos repetir a opção que foi escolhida inicialmente, nós temos duas opções só. Ou ônibus ou avião, ou trem ou avião, dependendo de qual foi a alternativa que nós escolhemos. Portanto, nós temos três possíveis escolhas, vamos chamar de x na ida, e y igual a duas possíveis escolhas na volta. Portanto, o total de possibilidades que nós temos é obtido multiplicando x por y. Ou seja, nós temos três vezes dois, igual a seis possibilidades. Vejamos um segundo exemplo. Aqui nós temos uma bandeira que é formada por quatro listras, digamos, horizontais. E estas listras podem ter três cores distintas, digamos, vermelha, verde e azul. A pergunta é, quantas bandeiras nós podemos ter se as listras adjacentes não podem ter a mesma cor? Bom, nós podemos fazer o seguinte, né? Se nós temos aqui... Vamos desenhar aqui a bandeira só para a gente entender mais facilmente esse problema. Então, aqui eu tenho a primeira listra, a segunda, a terceira e a quarta. Então, para essa primeira listra, podemos escolher três cores. Aqui eu tenho três possibilidades de cores. Agora, na listra que está abaixo, eu só posso escolher duas cores, porque eu não posso repetir a cor que foi usada anteriormente. Então, aqui eu tenho duas possibilidades. Aqui embaixo também eu tenho duas possibilidades. Para não repetir a cor que foi usada aqui. E assim por diante, aqui também eu tenho duas possibilidades. Portanto, o total N de possibilidades é 3 vezes 2 elevado a 3. Ou seja, 8 vezes 3, 24 possibilidades. No terceiro e último exemplo deste vídeo, vejamos quantos números naturais de três algarismos distintos nós podemos formar. Vamos desenhar este retângulo com três divisões para indicar as posições dos nossos números. Aqui nós temos na casa mais à esquerda do nosso número, quantas possibilidades? Bom, são quantos algarismos que nós temos? Temos 10, né? Mas nós temos aqui só 9 possibilidades. Por quê? Porque o zero não pode entrar. Nós podemos ter um algarismo aqui somente de 1 a 9. Por quê? Porque o problema diz que nós queremos números naturais de 3 algarismos. E um número natural com zero à esquerda não é diferente de um número de 2 dígitos. Ou de 2 algarismos. Então, aqui só 9 possibilidades. Por outro lado, na segunda casa, quantas possibilidades nós temos? Bom, nós temos que excluir o número que já foi escolhido aqui, só que agora o zero já pode entrar. Então, nós continuamos com 9 possibilidades. Agora, aqui na primeira casa do nosso número, quantas possibilidades nós temos? O zero pode, se ele não tivesse sido escolhido aqui, ele pode entrar também. Mas não posso escolher nenhum desses números que foram já escolhidos anteriormente. Portanto, nós temos N igual a 9 vezes 9, vezes 8 possibilidades. Ou seja, 81 vezes 8, 648 possibilidades. Embora este problema aqui seja muito simples, ele já ilustra o seguinte fato. Enquanto, em geral, em problemas de contagem, é mais fácil lidar com os casos complicados antes. Neste particular problema, o caso mais complicado é justamente este que dá a casa mais à esquerda do número, porque ele envolve a exclusão de um algarismo que é o zero.